Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida aqui tem razão Ah, repare não Que enquanto engoma calça eu vou lhe contar Uma história bem curtinha, fácil de cantar Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida aqui tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida aqui tem razão Esse voa a bandeira foi ninguém que me ensinou Foi passarinho, foi o olhar do meu amor Me arrepiou todinho e me eletrizou assim Quando olhou meu coração Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida aqui tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida aqui tem razão Ai, como é triste Essa nossa vida de artista Depois de perder Vilma pra São Paulo Perder Maria Helena pra um dentista Porque cantar parece com não morrer Lima, Lima e lar espera Tivindo 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 Tivindo